E aí a história que ele estava falando do homem lá, que tinha um rei, tinha uma filha muito bonita. E nesse tempo antigo tinha aquele negócio de macumba, essas coisas, né? E um cara queria casar com a filha do rei e o rei não queria, tinha uma macumba para a filha. E aí a filha do rei ficou doente. E o Pedro sempre andando, né, com uma mala nas costas e coisa, o Pedro soube que essa filha do rei estava doente. Então ele chegou lá com uma mala nas costas, tudo, falou para o rei, olha aí, patrão, eu não podia fazer uma visita para sua filha? O rei falou, não, o que isso, velho? Ele falou, eu podia ver ela, quem sabe eu até podia curar ela. Ele falou, não, tem uns cinco médicos lá na cabeceira da cama, não curou ela, você vai curar? Pedro saiu, saiu e foi embora. Aí o Pedro subiu, escureceu, o Pedro passou na casa de um amigo, de um vizinho lá, pediu pousada, o cara falou, não, aqui você não vai pousar não. Você não tem aonde dormir? Ele falou, não, não tem. Ele falou, tem uma porta velha, você leva, tem uma figueira ali, você põe a figueira ali, você dorme lá. Eu tenho visita aqui na casa, você não vai dormir aqui mesmo. Pedro catou aquela porta, chegou lá, ficou uma figueira muito grande, primeiro tinha muita figueira, né? Em casa mesmo tinha uma figueira ali, o povo tinha isso em casa. Armou a porta assim no galho e ficou lá. Quando deu ali uma meia-noite, apareceu um ternis de Cusarrunha. Trouxeram uma mesa, coisa ali, o cacique mais velho ficou ali com um papelzinho, uma caneta, escrevendo. Chegava um, ele perguntava, o que você fez hoje? Ele falou, eu fiz isso, isso e aquilo. Chegava o outro, o que você fez? Ah, eu fiz a mulher de fulano brigar com o outro, ele vai largar e tudo, nós vamos ganhar a arma dele. Primeiro, Cusarrunha andava atrás do povo, hoje o Cusarrunha corre do povo, né? Aumentou muito, os companheiros dele, então hoje corre. Aí ele ficou lá na árvore, e o Pietro bem em cima escutando. Aí chegou-se com um gatão preto, o capeta lá perguntou, o que você fez hoje? Ele falou, eu tirei lá na casa do rei. A filha dele tá ruim, tem um mundo de médico lá, mas curar não cura. Pra ela ser curada, ela tem que comer uma galinha preta, cozinhada com pena e tudo, antes do suor sair. E o Pietro bem em cima escutando. Lá tem uns 10 médicos lá na cabeceira da cama, mas não cura. Ela tá enferma lá, não vai curar. O Pietro lá, ai ai ai, já toca o dinheiro no bolso, né? Aí, ele já tinha passado lá, e foi. Aí, o galo cantou, diz que o cacique bebeu, ó, tá na hora de ir embora. Aí diz que um franceu, mas diz que Deus é bom, né? Deve de mandar um vinho pra nós aqui, né? Uma hora dessa. O Pietro falou, vou mijar. Mijou lá embaixo, diz que o diabo bebeu. Não, mas Deus até é benção. Ah, mas devia de cair um pedaço do céu. O Pietro falou, que agora vai a porta. Grudou no galo aí, mandou a porta embaixo, diz que desapareceu. Aí eles acreditaram, né? Que Deus tava, com os arruinzados, foi embora. Aí o dia que arrua, o Pietro juntou a mala de novo, botou nas contas, falou, agora vou lá pra casa do rei, agora tenho certeza, né? Aí chegou lá, falou pro rei, ó, patrão, a filha sua, me falaram pra mim que a filha sua não tá boa. Eu queria fazer uma visita pra ela, queria pelo menos conhecer, e coisa. Aí diz que um dos médicos falou, ó, patrão, o homem que é muito rico, deixa o homem ver, porque ela vai morrer mesmo, pelos médicos que ela ia morrer. Aí o Pietro chegou, rodeou, né, que era muito, assim, paeiro, né? Chegou, conversou e coisa. Ele falou, ó, patrão, eu podia curar essa filha sua. O rei falou, mas como? Não, ela tá enfeitiçada. Ele sabia, né? O capeta tinha contato. Ela tá enfeitiçada. Aí diz que o rei não queria, mas um dos médicos falou, ó, patrão, deixa. Quem sabe as coisas existem tudo, né? Quem sabe ele pode curar, né? Morrer ela vai mesmo. Mais um remédio e menos um remédio, não é que... Aí o rei já aceitou. Aceitou e falou, o problema dela é esse, fizeram uma macumba pra ela. Ela tem que comer uma galinha preta, cozinhada com pena e tudo, antes do sol sair. Essa moça vai salvar. Aí o rei falou, mas foi isso, nós vamos fazer. E quem tá doente, né? Não sabe o que vai comer. Aí o rei se arrumou, ele falou, ó, e eu vou... Mas ele meio com medo, né? Eu vou dar uma volta aí, amanhã ou depois, eu passo aqui pra me visitar ela. Aí o Pedro foi embora e eles fizeram o remédio pra moça. Fizeram o remédio pra moça. Quando foi ali meio dia, um pouco, a moça que já tá sentada na cama. Aí ficaram tudo admirados, né? Aí ficaram tudo admirados, né? Com o negócio. Como é que pode ver uma história ali? Os médicos e tudo, mas como pode isso? Mas tinha uns médicos no meio ali que acreditavam que existia macumba e tudo. Aí o Pedro perguntou pro Pauná, e a filha do rei tá boa ou já melhorou? Ele falou, não, agora eu tô. Agora eu vou faturar o dinheiro, né? Aí voltou lá na casa do rei. Chegou lá e disse que a moça já tava sentada na cama, conversando tudo. Aí, aquele mundo de médico ali, ele falou, não, você vai ficar aqui. A moça já melhorou e nós vamos fazer uma festa aqui e tudo. Aí o Pedro ficou ali, chegou no outro dia a moça já tava andando e tudo e coisa. Aí o médico falou, olha, você é um dos primeiros curadores que eu já conheci. Você vai curar uns enfermos que tá lá na Santa Casa agora. O Pedro disse que agora o bicho pegou, né? Lá, ele curou a moça porque tinha visto, né? O capeta tinha contato. Aí ele falou, não, doutor, amanhã eu vou lá na Santa Casa, eu vou fazer uma visita. Aí ele entrou lá dentro da Santa Casa, lá. Diz que é queimundo de enfermo ali, né? Um velhinho aqui, outro ali, outro lá. Chegou numa cama lá. Diz que tava um coitadinho que tava no, a madatuma, no bico do corpo, na hora de morrer. Diz que tudo com ferida, de tanto tá deitado. Aí ele falou, olha doutor, você mate esse um aqui, cozinhe e dê o cardo pros outros. Diz que um escutou, outro escutou. À meia-noite, você cozinha, à meia-noite você deu o cardo. Aí quando deu à meia-noite, o doutor disse que foi lá pra fazer o trabalho, que não tinha mais nenhum na Santa Casa. Ficou tudo bom. Ficou tudo bom, já tinha desaparecido. Eita filha do meu nozete. Vamos tirar o meu nozete. Ai, eu não tinha. Você tem mais aí? Tá, tá. Amém.